Nesta semana, o Estúdio Infinitas, novo espaço de eventos no shopping Praia da Costa, em Vila Velha, tem shows de Fernanda Gonzaga em tributo aos 70 anos de seu pai, Gonzaguinha, nesta sexta, a partir das 8 da noite. E no sábado, o som dançante do Bonde do Rolê, Melanina MCs e Zero Zero. A programação completa e ingressos você confere no site infinitas.arte.br. Ingressos promocionais na Ticket Digital e nos postos de venda autorizados. O Estúdio Infinitas é uma realização Lademui Arte e Cultura Digital e Shopping Praia da Costa, agência oficial Fratelli Tu, apoio Restaurante Domus Itálica e Tribuna FM.